Olá, turma linda de bonita! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que tenha sido uma semana abençoada, que vocês tenham conseguido produzir muito, que tenha vindo muitas e muitas encomendas para o ateliê de vocês. Vamos fazer, que é sobre artesanato sustentável. E a minha proposta é que uma vez por mês a gente traga uma peça nesse conceito. O de hoje foi um pedido da Márcia, Marcia Landerdahl, eu acho que é assim que se pronuncia, me perdoe a minha pronúncia, mas está aqui, Márcia. Ela viu esse arranjinho de fuchico aqui atrás e aí ela perguntou como que eu fazia. Então, e se eu poderia compartilhar o passo a passo? É claro que eu posso, eu amo compartilhar. Então é esse passo a passo aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para elas ficarem assim, as florzinhas. Tem dicas importantes que muita gente não sabe de como fazer para ela ficar com esse acabamento aqui muito bonitinho na parte de dentro, tá, gente? Então, assim, eu espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho. Vamos ajudar a crescer a nossa família turma linda de bonita. E bora para o passo a passo. Então, para o nosso arranjinho de fuchico, nós vamos precisar do cachepó. Aqui eu vou usar essa garrafinha que era de coco, leite de coco, tá? Higienizei ela. Essa outra aqui, ela demora um pouco mais para fazer essa arte. Então, eu vou deixar para no próximo vídeo sobre artesanato sustentável, que vai ser no mês de março, eu vou ensinar ela num passo a passo diferente do arranjo, tá bom? Então, hoje nós vamos focar no arranjinho de fuchico, tá? Na parte que é o enfeite. A parte do cachepó vai ficar a critério de vocês, e depois eu faço um só com essa daqui, porque demora e aí para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu separei essa daqui, eu coloquei pedrisco dentro, passei a linha. Essa daqui é a linha de crochê, tá? Coloquei minha etiqueta linda, Rima Maravilhosa. E aí, eu peguei 50 centímetros de arame galvanizado e eu vou trabalhar com essa florzinha aqui e também com o fuchiquinho assim. Mas, como que nós vamos fazer? Essa florzinha aqui é aquela florzinha que eu ensinei no estojinho escolar tamanho M. Então, eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo o passo a passo de como fazer essa florzinha. Tem ela em três tamanhos, PM e G, tá? E só da florzinha, para a gente poder adiantar. Só que eu quero que ela fique assim, gorduchinha. E aí, tem uma dica importante aqui, porque eu não quero que ela fique alta assim, fique estranho. E se eu só fizer isso com a cola quente, a cola fica aparecendo. Eu não quero que a cola apareça. Então, para a cola não ficar aparecendo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a nossa linha de pipa, tá? A linha número 10, porque precisa ser resistente. Eu vou entrar com ela aqui e eu vou fazer o conceito do pontinho invisível. Então, passei com ela aqui na flor e eu vou sair aqui um pouquinho à frente, meio centímetro à frente. Agora que eu saí com ela aqui, meio centímetro à frente, onde terminou a minha linha, eu pego no tecido estampadinho. E aí, eu vou sair mais meio centímetro à frente. Saí lá, os meio centímetros à frente. Quando eu puxo, olha como ela já vai tomando o formato. E assim, eu vou repetindo a volta todinha. A linha saiu aqui, meio centímetro à frente. Onde ela saiu, eu entro no tecidinho marrom, jogo mais meio centímetro para frente. Tentando manter alinhado aqui, tá? Ó, quando eu puxo, tá vendo? Ela fica mais bonitinha. Ela não vai ficar alta assim. A não ser que você queira, mas é porque eu queria sim. Então, eu vou continuar esse processo saindo meio centímetro à frente até o final. Então, quando a gente chega aqui no final, ó, ainda não arrematei, tá vendo? Ela fica bem bonitinha, fica tudo escondido. Nós vamos sair lá pra trás com a agulha, tá? Pra poder arrematar. Aí, por isso a importância da linha ser bem resistente, ó. Porque a gente precisa puxar bem pra que ela fique bem bonitinha aqui ao redor. Então, ela vai ficar assim. Pra fazer esse circulozinho, esse miolinho aqui do meio, eu usei um círculo com um diâmetro de 4,5. Fiz o alinhavo do fuchico na voltinha toda. Enchi com plumante e aí ele ficou assim. E eu vou fazendo vários. Tá vendo? Ele fica assim. Eu coloquei ele sobre a flor. Aqui eu dei um pinguinho de cola quente. Pra poder ajudar a fixar. Então, eu coloquei um pinguinho de cola quente. Fixei ele aqui. E aí, ela fica assim. Tem pessoas que gostam dele assim, tá? Mas eu queria que ele ficasse mais achatadozinho e com a pétala mais próxima da flor, tá vendo? Porque ele fica altinho. Tá? E aí, é uma questão de gosto. Me conta qual que vocês gostam mais. Dele assim, mais pertinho da pétala, ou dele assim, mais altinho? Então, você pode trabalhar com as duas formas. E nós vamos trabalhar também com vários fuchiquinhos. O fuchiquinho normalzinho, tá? Que é pra gente poder fazer a colocação no arame, pra enfeitar o arame. Várias florzinhas. Peguei o nosso pedacinho de arame. Tá? E o que eu vou começar fazendo? Eu vou pegar aqueles meus fuchiquinhos. Pra esses fuchiquinhos aqui, E a cumpinha de maionese. E aí, a gente faz o fuchiquinho simples. Vou deixar aqui uns quatro dedos, tá? Vou pegar... Vou colocar aqui uma pontinha de cola quente. Aí, eu vou pegar a minha mini pérola. Vou passar aqui. E vou fixar assim. Achei a parte de cima. Agora, eu já vou colocar a minha pérolazinha. Pra poder travar ela aqui embaixo. Pra ela poder ficar no lugar onde eu quero. Então, eu coloquei a pérola na partezinha aqui final dela. É sempre um pinguinho, tá, gente? Segura pra poder fixar. Tá? Agora aqui, eu vou dar um espaço de mais quatro dedos. Já vou vir com a minha pérola. Vou encaixar. Aí, eu já venho com outro fuchiquinho. Passo aqui. Levo até onde tá a minha pérolazinha. Vou colocar um pinguinho de cola. É pouquinho, tá, gente? Segura pra fixar. E aqui atrás, eu vou colocar outra pérolazinha pra segurar. Coloquei a outra pérola aqui atrás. Eu vou dar mais um espacinho de quatro dedos. E vou iniciar o processo com a pérolazinha fuchiquinho. E finalizar com a pérola. Bom, gente. Essa parte aqui que tá maior. Eu posso colocar mais uma. Ou eu posso deixar assim. E aí, a gente vai intercalando. Deixando espaços maiores e menores. Pra poder fazer a composição do arranjo. Agora aqui na parte superior. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma pérolazinha. Vou colocar mais um fuchiquinho. Só que agora eu vou entrar pela parte de baixo. Vou colocar o pinguinho de cola. Pra poder fixar ele aqui. Porque ele vai dar o acabamento pra parte de baixo da minha florzinha. Essa primeira, eu vou fazer com essa daqui. Então, eu vou colocar a cola aqui ao redor. Nesse momento aqui, assim mesmo, tá? Vou encaixar o arame aqui. E eu vou prender ela aqui. Assim. Pressiona. Pra ela poder ficar firme. Então, a primeira já tá aqui prontinha. E o que é muito legal do arame. É porque a gente vai dando o formato que a gente quer. Então, agora eu vou fazer vários. Sempre lembrando de intercalar. Se aqui eu comecei com essa cor. O próximo eu vou começar com outro fuchiquinho de outra cor. Fiz também uns galhinhos com o arame galvanizado em 25 centímetros. Tá? Pra complementar aqui. E aí, você vai intercalando entre os arames de 50 centímetros. E alguns de 25. Aqui eu coloquei 3 com 25. Pra poder encher um pouquinho mais essa parte de baixo. E pra fazer ele maiorzinho assim. Eu fiz os com 50 centímetros. E aí, gente. O que que eu sugiro aqui? Pra esse aqui. Que está com 9 florzinhas. Assim, prontas no final. 9 arames, né? 9 pedacinhos no total de arame. A minha sugestão de vendas pra esse arranjo aqui. É de 18 reais. Tá? E aí, vocês vão avaliando. À medida que tiver mais galhinhos. Vocês vão aumentando o valor. Tá bom? Então, é uma sugestão pra vocês. Por favor. Quem gostou. Deixa aí seu like. Lembra de se inscrever. Ativar o sininho. Tá? E a proposta é uma vez por mês. Trazer uma ideia, assim. De artesanato sustentável. Muito obrigada. Uma ótima semana pra todos nós. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima segunda.